Não passe em direção ao mar que toda a área eu paralizo Primeiro as rimas pulverizo e audiências magnetizo Aqueles que me chamam fake pelo que viste eu traumatizo Tô neste upway usar a roupa pra me afirmar eu não preciso Sempre quando a oficiência tua aparência ridicularizo Contra a ignorância resistência de consciência neutralizo Absente inteligência é negligência é insistência e mobilizo Não há hipótese sobrevivência fake niggas hostilizo Com fake niggas e valido e fake só não equalizo Tua cabeça, tua cruz, teu movimento eu te establizo Em precisos não têm acerto ao vocabular que eu utilizo Então uso as minhas rimas tipo eu disse e autorizo Trabalha com o meu trabalho um dia pisas quando eu fiz Teto quando eu escrevo não amplifica eu sintonizo Ponho o beat ao mesmo sem beat caneta de cabeça sincronizo Não sonho com rap americano, rap pluga com crediz Pois os sonhos eróticos da tua bitch eu realizo